Solenidade de Corpos Cristos em São Luís do Maranhão, canal Partilhe e Compartilhe, você agora vai acompanhar a procissão com os nossos coroinhas, e o Padre Cláudio, você vai acompanhar os nossos coroinhas, linda, linda Solenidade de Corpos Cristos em São Luís do Maranhão, diretamente do Estádio Nozinho Santos, hoje, dia de Corpos Cristos, ano de 2022, vamos agora acompanhar os nossos coroinhas, coroinhas representando toda a arquidiocese de São Luís, diretamente aqui do Inhozinho Santos, Estádio Municipal de São Luís do Maranhão, nós temos um estádio lotado, uma belíssima celebração, e logo após a celebração, acontecerá a procissão luminosa de Corpos Cristos. Você vai acompanhar comigo os momentos finais desta celebração, se você quiser assistir a maior parte da Solenidade, você pode ir lá no nosso Facebook, que está lá disponível para você acompanhar, foi transmitida ao vivo. Foi uma unidade muito marcante, começou por volta das três horas, com muito louvor, muita música, testemunhos. Aí, às cinco e meia, mais ou menos, começou a missa, a Solenidade Missa, com momentos muito marcantes que você pode acompanhar lá no nosso Facebook. A Solenidade Missa, com momentos muito marcantes que você pode acompanhar lá no nosso Facebook. Vamos fazer o fechadinho. 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 A benção do Santíssimo Sacramento, dia de Corpus Christi, aqui na igreja de Nossa Senhora do Carmo, em pleno Centro Histórico de São Luís do Maranhão, justamente na Praça João Lisboa. Para o serviço de São Luís, dá a benção. Um momento solene da benção do Santíssimo Sacramento, aqui em frente, na porta da igreja de Nossa Senhora do Carmo, exatamente na Praça João Lisboa, o Largo do Carmo, como é chamado também, no Centro Histórico de São Luís. Vamos acompanhar a descida do arcebispo de São Luís, aqui pela escadaria do Largo da Igreja Nossa Senhora do Carmo. Vamos acompanhar a descida do Largo da Igreja Nossa Senhora do Carmo. Vamos acompanhar a descida do Largo da Igreja Nossa Senhora do Carmo. . . . Aqui é a Berlinda que conduz os Registros do Sacramento, nesta posição de Corpus Christi, na Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Aqui está que cruzo. Aqui está o Maranhão. Aqui está o Maranhão. Aqui está o Maranhão. Tchau, tchau.